O CDER-RJ, Colégio de Entidades Regionais do Rio de Janeiro, se reúne de forma híbrida na sede do CREA-RJ e na plataforma Google Meet para eleger a diretoria para um novo mandato. O encontro contou com a participação de vários representantes de entidades regionais. A atual coordenadora da entidade, a engenheira agrônoma Ana Paula Guimarães, fez um balanço da sua gestão. Nesse momento eu me despeço do colégio, do colegiado de entidades regionais aqui do Rio de Janeiro, o CDER-RJ, passando aqui esse bastão para o Tércio. E deixei assim bem claro para ele e todos os colegas. O bastão a gente passa porque nós não somos eternos, nós somos equipe. Então nós temos que dar continuidade aos bons trabalhos desenvolvidos, fortalecer, trazer novas ideias, buscar novos parceiros para garantir um sistema, um colegiado. As associações cada vez mais fortalecidas, cada vez mais fortes, unidas em prol de uma engenharia soberana, uma engenharia que faz um país crescer, uma engenharia que respeita o seu povo e a sua gente. Já o novo coordenador do CDER-RJ e também presidente do IBAP, engenheiro Tércio Queiroz, foi eleito por aclamação, tendo como coordenador adjunto o geólogo Renato Rodrigues Ramos, presidente da APG. A Ana Paula, ela deu muita dinâmica ao CDER no último ano. E essa nova diretoria agora, vai a nova coordenação, eu e o Renato, vamos dar sequência a esse trabalho. E dentro daquela filosofia, está sempre unindo as entidades em prol da engenharia, trazendo os profissionais do sistema CREA, CONFIA, para poder atuar, ouvir suas demandas, as suas necessidades e as entidades fortalecidas, elas conseguem reproduzir e trazer para o sistema CONFIA, CREA, a melhoria da engenharia que a gente precisa no nosso país. O presidente do CREA, a RJ, Luiz Antônio Cossenza, participou da reunião e falou sobre a entidade. Eu acho que a obrigação do CREA é dar todo o apoio às entidades de classe e elas são, na realidade, o ser que decide as coisas pelo CREA. São os conselheiros dessas entidades que fazem a composição do nosso plenário, junto com as instituições de ciências de ensino. E hoje tem eleição para a nova coordenação e nós temos aqui que agradecer a coordenação que está saindo, que é a Ana Paula, lá da Associação de Engenheiros Agrônomos. E espero que o próximo eleito tenha a mesma competência que a Ana Paula teve ao longo desses dois anos, dois mandatos que ela ficou aqui. Mas tenho certeza que quem for eleito vai dar continuidade a um trabalho fantástico que o CEDER está fazendo e vai ter que continuar tendo todo o apoio do CREA RJ. O mandato da nova diretoria é de um ano com direito a uma reeleição. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.